Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, 19 de maio de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e começamos com os destaques da edição de hoje. O prefeito Adelmo Leão anuncia investimentos em saneamento básico. Prefeitura lança a campanha do agasalho. Hoje é dia de estreia da Futel no Campeonato Mineiro de Futsal do Interior. E ainda tem obra em nova portaria do Parque do Sabiá. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Saneamento básico. Prefeitura anuncia melhorias para o tratamento de esgoto e fornecimento de água. A quarta-feira foi de anúncio durante reunião no Centro Administrativo. O prefeito Adelmo Leão apresentou novidades para o saneamento básico, totalizando mais de 110 milhões em investimentos. As intervenções envolvem ampliação e reforma da Estação de Tratamento de Esgoto Uberabinha, Aete Uberabinha, ampliações dos interceptores de esgoto da Avenida Rondon Pacheco e Córrego do Óleo, construção de nova adutora de água potável entre os reservatórios dos bairros Santo Inácio e Canaã, medida esta que vai reforçar o abastecimento de água nos bairros Perquis, Monte Hebron, Lago Azul, entre outros. O prefeito Adelmo Leão explica o que é esperado dos investimentos. Na melhoria da captação do esgoto, aumenta a capacidade de tratamento desse esgoto e, logicamente, da proteção do rio Uberabinha, que é o grande objetivo nosso, proteger sempre o rio Uberabinha, que é o rio que corta a nossa cidade. Portanto, são investimentos em adutoras, em esgotos, a reforma dos 12 reatores existentes hoje, a construção de mais um, mas eu preciso anunciar mais outro reatório, que eu preciso do 14º, e também mais um canal de flutuação. Isso é para dar capacidade de vazão, logicamente, desse tratamento tão importante para o meio ambiente, para a saúde e para a nossa população. O diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, adicional do dos Reis, participou da reunião e comentou as etapas das obras. A construção da Aete, para a metida, já está em fase de, praticamente, abrir a estação já. As demais obras já estão encaminhadas a todos os projetos e todos os orçamentos para nós iniciarmos o mais breve possível. Por determinação do senhor prefeito, essas obras deverão ter os seus cursos iniciados rapidamente. A Aete Uberabinha é responsável pelo tratamento de mais de 95% do esgoto coletado aqui em Uberlândia. O DEMAI conta com outras sete estações. A Climação, Ipanema, Marielsa, Martínezia, Cruzeiro dos Peixotos, Tapuirama e Mirapuranga. Na zona urbana, a cidade alcança 100% de esgoto coletado e tratado. E a Prefeitura de Uberlândia lançou hoje a campanha do agasalho. As temperaturas baixaram, não é mesmo? Esse é o momento de a gente também ser solidário com aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Em parceria com a emissora de TV Band Triângulo e outras empresas, o município está coletando roupas e cobertores para ajudar pessoas justamente que precisam desse suporte nessa época do ano. As peças em bom estado de conservação podem ser doadas em diversos pontos de coleta até o dia 3 de junho. A Band Triângulo, o Centro Administrativo Municipal aqui na Avenida Anselmo Alves dos Santos, no bairro Santa Mônica, e o Terminal Central são três dos endereços de entrega. Você também pode deixar suas doações nas empresas parceiras, Supermercado Lunasa, C&A Construtora, Triângulo da Sorte, Auto Chevrolet, Sankia e Café Cajubá. No portal da Prefeitura tem a lista completa com os endereços. Servidores municipais participam de cursos sobre a nova lei de licitações e contratos. O prefeito Adelmo Leão recebeu nesta semana o advogado da União, Rony Torres. Especialista e mestre em Direito Econômico, ele é pós-graduado também em Direito Tributário. Rony tem sido parceiro da Prefeitura de Uberlândia na promoção de estudos sobre a nova lei de licitações. Entre terça-feira e ontem, o advogado da União ministrou o curso sobre o tema para servidores do Departamento Municipal de Água e Esgoto. Ele também participará do segundo ciclo de palestras que a Prefeitura vai oferecer aos funcionários a partir da próxima segunda-feira. Além do Rony, outros sete palestrantes de renome nacional estarão nessa capacitação. A nova lei de licitações entrou em vigor em abril de 2021 e passa por uma fase de transição até o ano que vem. O seu estudo é importante para adequar os processos de licitações e compras públicas à nova regulamentação. Obras. O Parque do Sabiá ganhará em breve uma nova portaria do Jardim Sabiá. A construção já está em 40% da conclusão e visa oferecer ainda mais conforto e segurança aos frequentadores. Os recursos são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional. A nova portaria terá mais de 27 metros quadrados, com piso em porcelanato, portões de acesso para pessoas com deficiência, catracas e câmeras de segurança. As melhorias no Parque do Sabiá não param por aí. Recentemente foram construídas duas portarias, no bairro Santa Mônica e no Mundo da Criança. A Futel planeja a construção de uma quarta portaria no bairro Tiberi. Vamos agora a um rápido intervalo e no próximo bloco, a bola rola para o futsal sub-13 e sub-15. Em Uberlândia, a saúde é levada a sério 24 horas por dia. Numa ação inovadora, a Prefeitura credenciou clínicas particulares para oferecer mais serviços e atender milhares de pessoas. Além das cirurgias eletivas de hérnia e vesícula, agora é também possível fazer exames de colonoscopia e endoscopia. E até transplantes de fígado são feitos com sucesso, fazendo de Uberlândia uma das poucas cidades do Brasil a oferecer esse serviço. A saúde de Uberlândia avança com investimentos, tecnologia e compromisso com a vida. Por que que saúde é prioridade número um? Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. De volta com a rádio, de volta com a rádio Nossa Cidade, atenção para oportunidade de trabalho. A Prefeitura está com o edital aberto para professor de libras e intérprete educacional. A partir de segunda-feira, agora dia 23, serão abertas as inscrições para professor de língua brasileira de sinais, libras, e outra para intérprete educacional e também haverá cadastro de reserva. No edital da Prefeitura consta formulário que deverá ser preenchido pelos interessados. As inscrições seguem até dia 3 de junho e o processo seletivo tem validade de dois anos. Quer saber mais? Acesse o portal da Prefeitura lá na página da Secretaria de Administração. Você entra na parte de concursos e processos seletivos e vai encontrar lá todo o edital. Você também pode conferir a íntegra desse edital na edição desta quarta-feira, dia 18, no Diário Oficial do Município, também disponível no portal da Prefeitura. E hoje é dia de estreia no Campeonato Mineiro de Futsal do Interior. Tem equipes da Futel em quadra. A bola rola no Ginásio da Educação Física da UFU. Os meninos do Sub-13 jogam às 6h30 da noite. O Sub-15 entra em quadra na sequência às 7h45. O coordenador das equipes de competição de futsal da Futel, Rafael Oliveira, faz o convite. Iniciamos nesta semana a participação em mais um Campeonato Mineiro. Estreamos com uma vitória expressiva de 13 a 1 na categoria Sub-10. E hoje vamos realizar os primeiros jogos das categorias Sub-13 e Sub-15. A nossa expectativa para a estreia nessas duas categorias é excelente. Na categoria Sub-13, temos uma equipe qualificada e com alguns atletas com experiência na competição. Que, no ano passado, disputaram o Campeonato Mineiro pela nossa equipe. Já a equipe Sub-15 é uma equipe em formação, mas que vem evoluindo rapidamente durante os treinos e nos jogos amistosos que foram realizados. Que bacana! Sempre o pessoal que atua junto à Futel, os nossos atletas de todas as idades, sempre trazendo muito orgulho. E fica aí o nosso desejo de um excelente jogo para os meninos da Futel. Alô, feirantes! O recado agora é para vocês. Segue aberto até o dia 15 de junho o recadastramento anual de todos os feirantes. Todo mundo que atua aí nas feiras livres. A Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação recebe a documentação dos interessados na Diretoria de Fiscalização da Secretaria ou na sede do Sindicato dos Feirantes de Uberlanja. A documentação necessária e os endereços para você levar essa documentação estão lá no portal da Prefeitura, no www.berlanja.mg.gov.br. Quem não fizer o procedimento corre o risco de perder o direito à vaga. Já as pessoas que desejam ingressar no serviço devem aguardar o lançamento de um novo processo licitatório. E agora um comunicado. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, aqui de Uberlândia, informa a suspensão do PROCON Móvel amanhã, sexta-feira, no Santa Mônica. O motivo é a manutenção do veículo. O serviço continua nesta quinta, na Praça Américo Ferreira de Abreu, em frente à Paróquia Santa Mônica. Ok? Então, assim, hoje continua o atendimento, atendimento normal, na Praça Américo Ferreira de Abreu, em frente à Paróquia Santa Mônica. Mas amanhã estará suspenso por causa da manutenção do veículo. Semana que vem, o cronograma segue, na segunda-feira, na Praça Tubal Vilela e no restante da semana, no bairro Tubalina. O horário de atendimento sempre vai do meio-dia às cinco da tarde. E nossa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, tanto aqui no Centro Administrativo, quanto nas redes sociais da Prefeitura. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição é o Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.